Bom dia, Brasil! Hoje os mercados dão uma pausa bem perto das máximas e realizam um pouquinho. Ontem um monte de ação, mundo afora, bateu recorde histórico de novo. O S&P lá nos Estados Unidos bateu a 28ª máxima do ano, deu touro de ouro na América de novo. Os mercados operando com leve queda, tá? Os Estados Unidos tá caindo 0,2 essa manhã, a Europa cai 0,3, todo mundo apreensivo. O urso olha pro touro, preocupado com o aumento da pandemia, com as preocupações do crescimento econômico, o touro respira fundo, toma fôlego, encara o urso. O ônibus um pouco mais calmo, mas ainda pensando sobre o avanço das vacinas, aguardando as novidades sobre o pacote de estímulo dos Estados Unidos. Se por um lado ontem os Estados Unidos teve o dia mais letal por conta do coronavírus e Los Angeles mandou todo mundo ficar em casa, por outro lado saiu o PMI de serviços da China, que veio bem forte. Tá saindo mais PMI de serviços, tá vindo um pouquinho melhor na Europa também agora. E também vai sair hoje o PMI de serviços aqui do Brasil. Bom, o Reino Unido e a União Europeia parecem estar próximos de um acordo, mas o Macron avisou, se ele não gostar dos termos, ele vai vetar. O petróleo sobe um pouquinho, mas todo mundo aguarda a reunião do OPEP, que deve trazer novidades e ficou pra hoje. O mercado também vai ficar de olho no pedido de seguro-desemprego nos Estados Unidos. A notícia boa vem do Bank of America e do JP Morgan, que pro fim do ano que vem vem a bolsa a 130 mil e 134 mil pontos. É toro de ouro. Eu sou o Pablo, bons negócios. Lá vai, torio! Vai, torio! Tchau! Tchau!